A nova plataforma logística do Ruanda iniciou recentemente as operações em Kigali, a capital do país. O projeto faz parte da estratégia do governo ruandês para aumentar as exportações. Com uma área de 30 hectares, a plataforma é um dos maiores portos secos de África. A primeira fase da infraestrutura custou cerca de 32 milhões de euros. Foi financiada pela DP World. A empresa do Dubai obteve uma concessão por um período de 20 anos. Temos diferentes portais que permitem aos clientes saberem onde está o produto e quanto tempo levará a chegar. Podem preparar-se financeiramente e anunciar a data a partir da qual os produtos ficarão disponíveis. Se têm amostras, podem começar a distribuí-las. Quando os produtos chegam, a clientela já está pronta e podem vender o que encomendaram. A integração na DP World ajuda os nossos clientes a atingir os objetivos, porque eles têm de vender o que importaram. Antes, levávamos muito tempo a descarregar as mercadorias. Um tempo suplementar de 7 a 10 dias obrigava-nos a pagar mais. Quando não o fazemos em dois dias, temos de pagar uma taxa de 200 dólares por caminhão. Se tivermos mais de 10 ou 20 contentores, precisamos de 10 dias. Temos de pagar as transportadoras quando a carga permanece nos caminhões. O terminal situa-se a 20 quilómetros da capital ruandesa e permitiu a criação de quase 700 empregos diretos e indiretos. A plataforma acolhe estagiários ruandeses e estrangeiros. No futuro, acho que poderei usar as competências que adquiri nesta plataforma de logística em Kigali. Talvez possa ser promovido de estagiário a funcionário. Tenho seis meses de experiência e, se tiver mais seis meses, ficarei com o mesmo nível de conhecimento que as pessoas que trabalham aqui. Gosto de aprender e aprendo muito durante o estágio. Depois do estágio, ficarei operacional porque já trabalhei numa empresa internacional, a DP World, uma grande empresa, o que tem várias vantagens. A segunda fase do projeto prevê a expansão da plataforma e a integração de armazéns frigoríficos. Após a primeira fase, a DP World planeia desenvolver a fase 1.2, sete hectares suplementares. Estão previstos mais armazéns de mercadorias, estruturas para embalar e desembalar produtos, armazéns para produtos químicos. Se tudo correr bem, teremos também armazéns de frigoríficos. Depois de terminarmos a fase 1 e a fase 1.2, teremos a possibilidade de desenvolver a fase 2. Além de facilitar os procedimentos alfandegários, o Ruanda quer ser uma ponte entre os países vizinhos, a República Democrática do Congo, o Uganda, a Tanzânia e até o Burundi, países com forte potencial de crescimento. A plataforma terá também acesso ao porto de Mombasa, no Quénia, tem uma capacidade equivalente a 20 pés. Poderá permitir economizar quase 500 milhões de dólares por ano em custos de logística para as empresas ruandesas.